O doutor Maranhão fala aqui diretamente da DISE de Osasco, estamos aqui na frente do delegado doutor Igor. Doutor Igor, muito quase boa noite. Já doutor, o que aconteceu hoje aqui pela cidade de Osasco? Então, através de prisões anteriores, os policiais hoje fizeram mais uma incursão, mais um trabalho de campo, conseguindo identificar um estabelecimento de fachada, um boteco, um bar, que era exclusivamente utilizado para venda de droga. É importante salientar que o traficante foi preso sem maiores transtornos, tanto garantindo a integridade física dele, bem como também a tranquilidade da comunidade. Doutor, esse traficante já tinha passado pela polícia, delegado? Não, era réu primário, ele informalmente falou que já trabalhava no local duas semanas, já vinha tendo o seu turno de trabalho de sete e meia da manhã às sete e meia da noite, ganhando em média 150 reais, a depender da quantidade de vendas no dia. Daqui da Dizy de Osasco, repórter Maranhão, para o Diário da Região.